E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje a nossa receitinha vai ser um bolo de chocolate. É uma bomba de chocolate na verdade. Bomba de chocolate porque é uma explosão de gostosura. Já sai do forno assim ó, recheado. Bora aprender? Segue o vídeo aí então, bora lá para a nossa cozinha. Oi gente, nós vamos começar o nosso bolo pelo creme. Então fora do fogo, nós vamos adicionar uma caixinha de leite condensado, três colheres de amido de milho, foram colheres bem cheias. Agora nós vamos mexer bem isso aqui para poder dissolver todo o amido de milho. O amido estando bem dissolvido, nós vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite. 100 gramas de coco ralado. Esse coco aqui é sem adição de açúcar. Pessoal, já trouxe aqui para o fogo. Nós vamos acrescentar 500 ml de leite. Nós vamos cozinhar sem parar de mexer, tá? Para não empelotar. Olha só pessoal, engrossou. Nós vamos deixar cozinhar por dois minutos, tá? Vamos tampar. nosso creme está pronto. Nós vamos desligar, reservar. Nós vamos aguardar que esse creme ele esfrie ou o mesmo que fique morno, tá? Pessoal, enquanto o nosso creme esfria, nós vamos preparar a massa do nosso bolo, tá? Eu tenho aqui no bolo três colheres bem cheias de manteiga. Nós vamos acrescentar uma xícara de 240 ml de açúcar. Nós vamos mexer até ficar um creme esbranquiçado. Agora nós vamos acrescentar quatro ovos, sendo que vamos acrescentar de um a um. E vamos mexendo. E vamos lá. Vamos mexer até dissolver bem o açúcar Pessoal, nós vamos adicionar duas xícaras e meia de farinha de trigo Minha xícara é de 240 ml Então nós vamos adicionar aos poucos A minha farinha, ela está peneirada Vamos intercalando com o leite, tá? Uma xícara de 240 ml de leite Já adicionei toda a farinha e todo o leite Vamos adicionar uma xícara de 240 ml de cacau, tá? Chocolate Passa pela peneira o chocolate Eu acabei esquecendo e estou com alguns grumos aqui, ó Que está ruim para tirar Agora, pessoal, nós vamos acrescentar uma colher de fermento para bolo Já está pronta a nossa massa Nós vamos utilizar aqui uma forma retangular Forma de 16 por 25 E agora nós vamos acrescentar nosso creme, tá? Ele já está frio Nós vamos pegar as colheradas e vamos preencher toda a forma Preencher bem, pessoal O bolo Agora nós vamos levar ao forno Por 45 minutos Na temperatura de 180 Fica assim, ó Maravilhoso esse bolo, gente Eu vou partir para vocês estarem vendo Olha só essa gostosura, gente Olha isso Sensacional esse bolo Olha Ele já fica recheado, gente E fica super fofinho Uma massa maravilhosa, tá? Façam aí, pessoal Olha só que bela combinação de bolo Maravilhoso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem o seu joinha Compartilhem a receita Se inscrevam no canal E até a próxima, pessoal Fica com Deus Tchau